Ricardo diz para Bruno que as pessoas estão cansando do comportamento dele dentro da casa, já tá ficando exaustivo, pessoa forçada, pessoa que, né, perde o ponto quando, ó, sabe, não tem controle nisso, cara. Bruno bebeu e ficou extremamente insano essa festa, cara. Eu acho que foi uma das personalidades dentro desse BBB, tô parecendo o Nicasso agora, desse BBB? Mas, enfim, é desse BBB que, quando bebe, meu amigo, perde a noção do ridículo, cara. O Bruno, literalmente, perdeu a noção do ridículo. O Ricardo falou, cara, pô, o bagulho escuro da sua parte subiu em cima da mesa. Aí o Bruno ainda quis achar que tava na razão. Vamos ver esse bate-boca? Se liga nessa. Eu faço o que eu quiser, querido Vion. Você faz, mas você pode sofrer consequências por causa disso. Eu sofro. Ninguém tá sofrendo. Chega, vai dormir. Voltei. Não é essa minha vida. Não é essa coisa, não. É igual a criança, o povo aqui. Cada um faz o que quiser. Não, meu amor. É porque, assim, não, presta atenção. As pessoas aqui são diferentes. Cada um tem o seu jeito. É um saco isso. Eu não gosto dessas coisas, não. Quer ver, ó, se liga, se liga. Tem uma parte aqui que ele fala o seguinte. Quer ver, ó. A capacidade da outra pessoa, você pode fazer o que você quiser aqui na sala, mas a pessoa tá descansando, mano. Tá cansando, cara. Cansando. Cansando do Bruno, cara. Se as pessoas dentro da casa já estão cansando do Bruno, imagina nós que tá vendo essa cara dele, mano. Nossa senhora, eu já tô pegando raiva, velho. Raiva. Ainda mais depois do que ele fez com o Gabriel Santana lá no quarto, mano. Volta o vídeo aí e dá uma olhada, cara. Eu achei, pô, baita ridículo. Já basta o fora que ele tomou, tentando forçar ali com o Gabriel Santana. O Gabriel Santana esquivando, esquivando, esquivando. E aí não deu certo. Beleza. Outra tentativa. Ele leva o Gabriel Santana pro quarto e força um bagulho lá. O Gabriel caiu em cima da Aline e aí, mesmo assim, ele forçou, forçou, forçou. MC Guimeia levantou da cama e falou, Gabriel, vai, vai pro seu quarto porque agora tá ficando estranha essa resenha aqui. Não tá ficando agradável de ver. Imagina de assistir. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like que eu volto mais tarde com mais vídeo e opine sobre o Gaga. O que você acha? Comenta aí. Voltamos mais tarde com mais vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.